Música 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 Vocês estão ouvindo Ms. Butler e eu? Lógico. Lógico. Outros. Gente, você escutou isso? Você escutou? Todo mundo escutou? Tá vindo dali. Tem! Tem! O outro, gente! O outro! Vai! Vai! Tá lá na porta. Ah, velho, eu não acredito nisso de novo, mano. Agora eu vou fazer um plano. A gente vai pegar e vamos ali pela direita. Segura, 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 segura! Meu Deus! Meu Deus! Gente, 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 gente. Na luz a gente tá perdendo. Ai, porra! Eles querem que a gente fique assustado. Eles querem que a gente fique assustado. Eu vou ter que bater. Esse escutou? Esse é o barulho de uma porta. Eles vão descobrir que a gente tá aqui. Ai, meu Deus. Eles querem que a gente fique assustado. Começou a gente ficar calmo. Porque é isso que eles querem que a gente... Tá vendo? Tá vendo? Nico! Cadê a ela? É a lei! O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Ai, gente, meu Deus! O que é que tá acontecendo? Não sei nem cadê a ela. Ela tava aqui, Nicky. Meu Deus, não tem ninguém aqui fora. Eles lhe daram a lei. Ai, que vende. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Luísa! 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 Nico, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui nessa casa? Aqui. A gente precisa de ajuda. Só eu e você. Não vai ter como. Não tem. Não tem como, Luísa! A gente precisa ajudar a Ellen. A gente tem que encontrar a Ellen. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa de ajuda. Vamos lá na portaria e chamar o segurança. Agora. Agora. Quer ver? Agora não tem ninguém aqui, né? Agora não tem ninguém. Mano, não tô acreditando, velho, que isso tá acontecendo tudo de novo, velho. Não, coitada da Ellen. E pra onde que eles levaram ela, velho? A gente tem que achar ela, a gente não pode deixar. Ó, agora some todo mundo faz aquela bagunça. Toda agora some. Não tem ninguém aqui aí, ó. Não tem ninguém na rua. Vamos de busca mesmo. Ai, vamos, vamos. Rápido. A gente tem que correr pra lá. Porque antes que esses palhaços façam alguma coisa, eu com a Ellen, sei lá, leve a gente lá. Pra ela ir embora, some com ela. Nossa, você tá indo indo. A gente tem que achar ela logo. Nossa, eu tô preocupada demais. Vamos correr lá pra portaria. Vamos de carro mesmo. Isso, que aí a gente vai pedir ajuda por segurança. Eu acho que ele vai ajudar a gente. Pois eu tô muito nervosa, Nicola. Você não tá nervoso, não? Eu acho que eu tô, mas o que a gente pode fazer? A única coisa que a gente pode fazer é pedir ajuda por segurança. Como que a gente não viu eles pegando a Ellen? Não sei. A gente viu sim, né? A gente viu depois. A gente tinha que ter ajudado, segurado ela. A gente não viu. Tava muito escuro. Meu Deus do céu. Ai. A gente tem que ir rápido, velho. Então vai, vai, vai. Aqui, né? Aqui viramos. O problema é ir rápido com esse Fusca. Meu Deus do céu. Ah, agora você vai xingar meu Fusca agora. Ai, Nicola, porque ele tá andando devagar. Vai ser que andar devagar no condomínio, Luiza. Ah. Tô preocupada é com a Ellen, né? Com o condomínio, não. Tô olhando também pra ver se a gente não vê nada suspeito aqui. Ah, eles podem estar por aqui com ela, é mesmo. A gente não pensou nisso. Tô olhando tudo. É, em volta, atrás de árvore, atrás de carro. Eles podem estar em qualquer lugar, porque eles aparecem do nada. Principalmente no escuro. Verdade. E aqui tá um brejo. Não, já tá chegando, já tô segurando. Tô indo devagar pra gente olhar, ó. Vê se tá aberta a janela. Vem, já 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 tá aberta aí, sei lá. Aquelas blusas acessas ali, ó. Aqueles... Pessoalagem mesmo. Ah, não. Ah, mas se ela estiver amordazada... A gente não vê que eu passa pertinho. É, passa pertinho. A gente pode estar escondido aí dentro ou atrás. Tá muito forte, velho. Feito. É, lei. Tá vazia, tá vazia. Tá vazia, tá vazia. Tá vazia, tá vazia. Ai, gente, eu tô muito preocupada. Olha... E aí, nessa casa alguma coisa? Tá fechada. Tá fechada. É, até agora eu não vi nada. Nossa, a gente tem que ir pra portaria logo, viu? Nossa, eu tô ficando com medo. É o único caminho que a gente tem que... Ai, não fala, não. Ah! Que que é isso aqui? Que que tá acontecendo aqui? Nicolas! Nicolas, olha pra trás. Luísa, não me fala aquele som aqui dentro. Eles tão atrás da gente! Para! Ah! Ai, meu Deus do céu! Ah, 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 meu Deus do céu! Luísa, vem! Não fala alto! Vem! Vem! É isso que eles querem! Vem rápido! Eles pegaram o carro, Luísa! Não fala alto! Vem rápido! É isso que eles querem! Eles querem assustar a gente! Mas só a gente não demonstrar medo! Mas depois de pegar ela, pegar o carro... O problema é que não dá pra ficar gritando aqui, velho! Não dá! Não! Nossa, a gente vai ter que andar pra caramba agora, velho! Sem carro! A gente já tava complicado! Mas o bom é que a gente pode ver se a Ellen tá aqui na rua, alguma coisa assim, e procurar ajuda! Porque se alguém passar, a gente pede ajuda! A qualquer pessoa! A qualquer pessoa! Porque já não dá mais! Tem sustentável! A gente precisa chegar nessa portaria logo, porque lá eu sei que tem um cara pra ajudar a gente! Vamos rápido! A gente vai com ou sem carro! Com ou sem eles! Vamos lá! Rápido! É porque é isso que eles querem assustar a gente! Só que eles não vão... Um caim vem! É ajuda! É o Fusca! Não é não! É o Fusca! É o Fusca! A gente tá perdido! Por onde que eles deram a volta? Eu mandei! A gente tá perdido! Por onde que eles deram a volta? Eu acho que eles deram a volta por lá! Eles roubaram o meu Fusca! Se a Ellen tiver dentro do Fusca, o que que nós vamos fazer? Luísa! Eles pararam! O que que a gente vai fazer? Eles pararam! Eles pararam! Ai, vão andando pra trás! Eles tão descendo! Ai ai ai! Prepara pra correr! Não assusta! Não! Tô assustada! Aqui! Eles roubaram o meu Fusca! Aqui! Se eles deram um passo, a gente corre, tá? Tá! Então vão ficar parados! Vamos ver o que eles vão fazer! Qual que é a reação deles! Meu Deus do céu! É! Eles tão olhando! Acho que eles não vão fazer nada não! Eu acho que os cachorros estão assustados com eles! Igual a gente, né? Mas dá de menos! Será que a gente passa? Não! Você quer passar por eles? Você ficou doido? A gente vai voltar pra casa? A gente tem que ir lá na portaria! Mas o que que a gente vai fazer? A nossa única chance é pedir ajuda na portaria! Eu tenho uma ideia! Vamos despistar que a gente vai chegar perto deles e vamos passar correndo! Mas a gente tem que correr muito! Vamos passar com calma! Com calma! Se eles mexerem, a gente corre! Ok! Vai por aqui! E você vai por lá! Então vamos lá! Devagar! Sem movimento brusco! Isso! Lembra lá nas regras da Dark Web, né? Dark Web! Não mexer com ele! E não gritar! Luisa! Cuidado! Eu não quero deixar meu fusca pra trás! Eu quero pegar meu fusca! Meu fusca velho! Vai! Vai! Luisa! Chegamos! É só abrir a porta! Ai! Vamos pedir ajuda! Fica aqui! E se prepara porque ele pode quitar! Eu não sei nem o que vai 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 quitar! Mentira! Mentira! Você é louco! Ele tá aqui dentro! Eu não sei, Luisa! A gente precisa de ajuda! A gente tá preso! Ele pegou! Ele tem todos os lugares! Calma! Ah! 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 Luisa! Corre! 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 a gente está preso não sei o que mais a gente faz ele 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 a gente acabou de ver os palhaços cantava com você a vontade procurando então enfim levanta embora 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 na casa embora a casa vai 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 ele tá tudo bem ele é que aconteceu ele que estrada é o que é o porra tá falando do porra tá consola o porra de que essa escada aparece de novo mano Obrigado.